O carro bateu na lateral do caminhão. Com a força do impacto, o tanque de combustível foi arremessado. Óleo foi derramado na pista. Pelas imagens, podemos perceber o quanto o veículo ficou destruído. No carro estavam o condutor do veículo, o Biratã Teixeira de Oliveira e Zamir Braga, de 67 anos, moradores da cidade do Rio de Janeiro e que estariam de passagem por Caratinga. Após a batida, os dois saíram do veículo apenas com escoriações. Zamir foi atendido pelos bombeiros comunitários de Ubaporanga e encaminhado ao pronto atendimento municipal. Encontramos uma vítima, Zamir, de 67 anos, com escoriações pelo corpo e portamos ao pau. As escoriações mesmo, dava luz, conversamos bacana, nada mais. O motorista do veículo de carga, Carlos Henrique Carvalho da Silva, de 35 anos, morador de Ribeirão Preto, São Paulo, seguia de Caratinga, sentido Ipatinga. Ele contou a nossa reportagem que não sabe o que aconteceu, mas que lembra de ver o carro vindo em sua direção. Foi rápido, foi questão só de eu tirar, só consegui tirar a frente do caminhão, mas pegou na lateral. Foi muito rápido, estava muito em cima. Só não deu, graças a Deus não foi tão pior, porque foi coisa de Deus mesmo. Pela situação que ficou o carro ali, muita gente imagina o pior, mas fora isso, graças a Deus, os dois, o condutor e o passageiro do carro estão bem, foi só danos materiais mesmo. Isso aí a gente arruma com o tempo aí, é importante que todo mundo saia liso dessa situação. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as causas do acidente ainda estão sendo apuradas. As medidas foram tomadas para que a pista pudesse ser liberada. O levantamento fizemos e o rapaz do automóvel, aquele senhor ali, vinha de Ipatinga para Caratinga e fazia a curva que ele se perdeu, invadiu contra a mão e o veículo dele veio colidir contra a Mercedes ali. E por sorte, graças a Deus, não aconteceu nada sério. Limpar a pista aqui, porque caiu bastante óleo na pista, estão aguardando os bombeiros virem com o pó de serra para a gente poder jogar e ficar mais tranquilo, ficar mais seguro a pista. Obrigado. Obrigado.